O treinar focado em força de manhã, hipertrofia, noite, atrapalha a hipertrofia? Essa é uma pergunta capriciosa, porque assim, treino de força, teoricamente, você recupera em mais ou menos 6 horas. Então, você poderia fazer isso. Agora, o que eu não sei te dizer é se dá pra fazer isso todo dia. Dependendo do que você chama de treino de força, Rafael, imagina o seguinte, você vai fazer, sei lá, um treino de supino de manhã. Supondo, né? Você vai fazer um treino de supino de manhã. O que você treinaria à noite pra hipertrofia? Mesmo peitoral? Ou então, de manhã você faria terra agachamento, ou não, terra remada e supino. E à noite você treinaria o quê? Um desses três segmentos? Ou, de repente, um deltóide? Se você fala pra ganho de massa muscular, o que eu posso te falar é que é assim. Durante um treino pra hipertrofia, pra ganho de massa magra, você vai ter desenvolvimento de preferência de todas as habilidades. Então, você vai treinar força, você vai treinar resistência de força, e fazendo a transição pra isso. O teu treino a priori, você começa com um treino de força, e você vai evoluindo, buscando repetição, pra buscar resistência de força. Então, você vai ter um sinal hipertrófico mais eficiente, tá bom? A questão é, se você fizer isso bem feito, então não precisa treinar duas vezes no dia. E talvez isso seja positivo. Porque você vai repetir, às vezes, o mesmo segmento no mesmo dia, seu músculo vai estar pronto, mas não vai estar completamente descansado. Então, é discutível a utilidade de fazer isso. Por outro lado, atletas de fisiculturismo, principalmente na América do Norte, eles têm um estilo de treino que se chama MTM. Que é treinar de manhã e treinar à noite. E como que funciona isso? Bom, funciona você ter um treino de manhã e um treino à noite. Só que, são segmentos diferentes. Normalmente, busca-se fazer isso quando você tem, por exemplo, peito e bíceps. E fica muito longo. Uma hora e meia, uma hora e quarenta de treino. Porque quando você consegue fazer uma quebra em dois períodos menores que meia hora, existe uma tendência de você diminuir a quantidade de cortisol secretado. O que pode ser interessante, à medida que você faz um treino que desgaste menos. Então, no equilíbrio das coisas, você, por exemplo, estimular a hipertrofia muscular sem o mesmo demanda muscular, pode ser vantajoso, já que você tem uma diminuição grande do nível de estresse físico para fazer isso. Então, é uma questão de proporção. Entenda. Todo exercício é estresse. Mesmo aquele que você faz com o objetivo de ganho. Mesmo que a técnica esteja correta, o volume esteja correto. Só que nem sempre você consegue resistir a esse estresse. E aí, o que você faz? Quebra o treino em dois. Nessa situação. E aí, o que você faz com o treino em dois.